Oi pessoal, tudo bom? Olha, sua internet está lenta e de repente você descobre que tem alguém roubando a sua senha Wi-Fi ou o sinal de sua rede Wi-Fi. E agora, o que fazer? No vídeo anterior eu falei pra vocês no ESC Canal JMS sobre apps que roubam senhas Wi-Fi E muita gente pediu pra que eu grave esse vídeo, então olha, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo então tem paciência, pega a pipoca e presta atenção desde o começo pra você entender tudo direitinho e poder se proteger, hein? E nesse vídeo eu vou deixar três dicas simples que podem ajudar você a proteger o sinal de sua rede Wi-Fi Mas antes eu preciso fazer algumas considerações pra que você entenda o problema Olha gente, não adianta eu ir direto pras dicas sem mostrar pra vocês quais as causas Não vai adiantar de nada E é por isso que eu gosto de tudo bem explicadinho E não é nenhuma obsessão ou paranoia querer que a sua rede Wi-Fi seja acessada apenas pelos dispositivos que você permitiu É, não né gente, não é E olha, isso pode evitar muitos problemas Alguém mal intencionado que tenha acesso a sua rede Wi-Fi pode, por exemplo, fazer download de conteúdos não permitidos Pornografia, pedofilia, ataques bancários e cibernéticos ou mesmo enviar spam Em um caso mais simples E sabe qual é o problema de todas essas atividades para fins judiciais? O único responsável é o proprietário da rede de partida Ou seja, você E no mundo tecnológico de hoje existem várias maneiras de você se conectar a uma rede Wi-Fi sem que o proprietário perceba Eu vou dar apenas alguns exemplos pra vocês Exemplos diferentes Desde o mais simples até o mais complexo Existe, por exemplo, o Magic Magic Que é um app onde os usuários, tipo uma rede social, compartilham dados e senhas Além dos pontos de acesso à internet pra outros usuários É uma rede social de compartilhamento de pontos Wi-Fi Claro que nesse caso a pessoa precisa saber a senha Mas nada impede, por exemplo, que um amigo seu Ao qual previamente você passou a senha Cadastre o seu ponto no Magic Magic Daqui a pouco quando você olhar pela janela vai ter um monte de gente lá embaixo usando a sua rede Existe também o Instabridge Semelhante ao Magic Magic Porém ele se limita a compartilhar pontos de Wi-Fi públicos Esse é até mais interessante porque são pontos de redes abertas Eu posso citar também o Wi-Fi Password Recovery Diferente dos outros que eu citei Ele costuma fazer uma varredura pra poder descobrir e mostrar pra você as senhas Wi-Fi Dos pontos que você já se conectou Mas olha, também existem apps que quebram senhas Claro que não é o objetivo desse vídeo falar sobre esse tipo de app, não é? Eu falei pra vocês que o objetivo é ensinar você como se proteger deles E antes que muita gente comente, deixa aí nos comentários que eu falo demais Olha, sim, eu falo demais e eu gosto de falar pra explicar tudo direitinho Como eu falei antes, gente, não adianta você aprender como fazer se você não sabe a causa do problema Então eu vou começando deixando algumas dicas pra vocês Olha, não adianta você criar uma super senha e achar que sua rede sem fio está protegida porque ela não está Alguém pode descobrir sua senha ou mesmo algum amigo seu compartilha ela com apps como Magic Magic Que eu citei anteriormente Então olha, se você pensou que só por ter uma senha forte estaria protegida Nesse exato momento que você assiste esse vídeo, você pode estar sendo alvo de um ataque hacker É necessário você entender que todos os roteadores existem protocolos de segurança pra sua rede sem fio Um deles é o app, lançado em 1997, que hoje é completamente ineficiente Mas ainda estava presente, né? Eu não sei por que as marcas de roteadores não retiram esse protocolo logo, gente, sério E o pior é que tem muita gente que usa Mas pior ainda é não usar nenhum Existe também o WPA2, versão atualizada do WPA E gente, olha, eu acho que isso é o mínimo que você deve fazer É criar uma senha pra sua rede Wi-Fi, né? Mas quando nós criamos uma rede doméstica ou, sei lá, pro seu escritório Uma das coisas que nós pensamos é encadastrar Macs Ou seja, limitar o acesso através de endereços físicos Que se chamam Macs existentes em cada dispositivo Mas antes de continuar, nós vamos falar sobre camadas de proteção Pra você entender melhor e não sair comentando que não adianta de nada Gente, o que você tem que entender é que não existe Pelo menos eu espero que não, né? Um hacker super, hiper, ultra profissional De frente de sua casa, esperando pra hackear a sua rede A maioria das pessoas que vão tentar isso São pessoas que têm pouco conhecimento Aprenderam um pouquinho na internet E querem testar no vizinho mais próximo Então quanto mais camadas de proteção Mais protegido você vai estar É uma questão de lógica Mas hoje em dia basta um programinha pra capturar dados de redes sem fio Que estão trafegando na rede mesmo, criptografados E descobrir um Mac válido cadastrado em seu router Ou em seu roteador E daí eles usam uma tática de clonagem de Macs Ou seja, eles criam um endereço Mac falso Baseado no endereço verdadeiro que já está cadastrado Então vamos pras dicas eficientes que eu prometi a vocês Além de, no mínimo, você alterar a senha de administrador Aquela senha que você altera assim que você instala o roteador Não deixe o padrão admin admin ou sei lá Se você não sabe qual é a sua senha e você quer mudar Vou deixar um post Olha, aqui embaixo, olha o primeiro link Com os usuários e as senhas da maioria dos roteadores Assim você pode descobrir o seu Se você não souber, deixa aí nos comentários Além de usar um protocolo de segurança como WPA2 Eu também sugiro você usar o controle de Mac Que são camadas de proteção adicionais Como eu falei anteriormente Agora vamos direto pras dicas Três dicas simples, sim Mas que aumentam e muito a proteção de sua rede sem fio E mesmo que ela viesse a ser hackeada Olha, mostra pras autoridades que você fez a sua parte A primeira dica que eu vou mostrar pra vocês na tela Olha, acessa o seu roteador Se você não souber como fazer Eu vou deixar um vídeo, segundo link é aqui embaixo Mostrando a você como acessar o seu roteador Mas isso é bem básico Basta você descobrir o seu endereço IP Qual o gateway que você usa E o gateway é o endereço que você vai digitar na barrinha do navegador Pra acessar o seu equipamento Aí vai pedir o usuário de senha Uma vez dentro do seu roteador Olha, é muito simples A primeira dica Desative o recurso de administração remota do seu roteador wireless Que no meu caso fica aqui Olha, você pode ir diretamente pesquisar aqui Por administração remota E desativar essa função Alguns roteadores como esse que vocês estão vendo na tela Ele tem por padrão zero E quer dizer que está desabilitado Não tem um botão pra desabilitar Outros tem Se tiver você desmarca Ou desabilita Quando você deixa um IP preenchido Ou então uma numeração 255 até o final Quer dizer que você está liberando pra todo mundo Então olha, tá tudo zero? Tá tudo certo então Ou você clica no botão desabilitar Dependendo da marca e modelo Gente, fazendo isso Você vai impedir que as pessoas mal intencionadas Que por algum motivo Descubram a senha do seu equipamento Estejam partindo de um ponto remoto Externo Um hacker, por exemplo Consiga administrar o seu roteador Cadastrar um Mac Um endereço físico Sei lá Entrar e fazer o que quiser Uma segunda dica que é super eficiente Esconda o SSID Jefferson, o que é isso? Dá uma olhadinha novamente comigo Novamente em seu roteador Você pode procurar aqui Olha, na guia wireless A opção de desativar o broadcast do SSID Ou seja, que é o nome da rede sem fio Aquele nome que aparece em seu celular Quando você vai conectar O nome da rede Aí você pode me dizer Jefferson, mas se eu desativar essa opção Quando eu for cadastrar um celular Um tablet, um notebook Como eu vou fazer pra encontrar minha rede? Gente, é muito simples Você não vai encontrar a sua rede Você vai precisar simplesmente adicionar manualmente A uma rede sem fio Digitar o nome da rede E a senha E ele vai conectar Essa segunda dica, olha Pode ajudar muito você Primeiro As pessoas não vão saber Que você tem Wi-Fi em casa, né? Porque não vão encontrar rede nenhuma Se alguém estiver procurando Tua rede Wi-Fi Também não vai encontrar Nem você mesmo vai achar Você vai precisar digitar manualmente Num aparelho Por isso eu recomendo Que você anote o nome da rede e a senha E a terceira dica Super importante Adicional às outras É que você atualize o firmware Do seu roteador Também é muito simples Basta você acessar O site do fabricante Do seu equipamento Procurar pelo modelo Desse equipamento Olha Você vai procurar E se tiver algum firmware Ou algum software Atualizado pra ele Você baixa Faz o upload Para o roteador E atualiza ele Claro que é necessário Também você copiar Todas as configurações Que ele vai voltar zerado Como se fosse um reset Normalmente essas atualizações Incluem patches de segurança E correções de vulnerabilidade Gente você seguindo essas dicas Sua rede vai estar super segura Será impossível alguém invadi-la? Não Mas pelo menos você vai estar Com 99% de proteção Em seu equipamento Se você não quiser seguir Todas as dicas Pelo menos gente Olha Vamos fazer uma revisão rápida Muda a senha de administrador Adicione uma senha Para rede sem fio WPA2 Que seja complexa Não coloca uma senha fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gente meu Deus Olha não faz isso Em terceiro lugar Confere se o recurso de administração remota Está desativado Se não estiver desativado Desativa E pelo menos Cumpre a quarta opção Desativa o SSID Anota E você usa quando precisar A Google por exemplo Recomenda você também Habilitar o firewall Caso o seu roteador tenha um Sim É uma camada extra de proteção Jefferson Tô nem aí Olha Qualquer vulnerabilidade crítica Pode ser uma porta Para um criminoso Acessar a sua rede sem fio E uma vez Acessando a sua rede sem fio Tudo será de sua responsabilidade Você é que vai responder por isso Pensa nisso Pense bem antes de compartilhar Se você é em Wi-Fi Com todo mundo Não é porque você está sendo egoísta Não Pense na sua segurança E reserva alguns minutos Para revisar essas configurações Em seu equipamento Ficou com alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu respondo para você Gente Independente do modelo Do seu roteador As configurações Estão sempre ali Basta você pesquisar um pouquinho Espero que você tenha gostado Desse vídeo Dessas dicas Que você possa alertar Os seus amigos Compartilhando ele Nas redes sociais Agora não esquece Gente Deixa o like Ajuda o vídeo A ser divulgado Para que ele alcance Mais pessoas E a gente se vê Como sempre No próximo vídeo combinado Até logo então Um grande abraço Super beijo E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E tchau